As três maiores cidades do colar metropolitano do Vale do Aço vivem uma onda de mortes por assassinatos neste mês de agosto, viu? É o que afirma o comando da Polícia Militar. Grande parte dos crimes está relacionada a brigas ou ao tráfico de drogas. Vamos ver. Com dez homicídios registrados somente no mês de agosto, a região do Vale do Aço interrompeu uma sequência de sete anos de queda e viu o índice de assassinatos voltar a subir em 2023. Os dados são da 12ª região da Polícia Militar. Conforme as estatísticas, entre janeiro e agosto do ano passado foram registrados 33 homicídios, enquanto que no mesmo período deste ano já somam 45 assassinatos. O aumento foi de 36%. Desde 2013, esta foi a primeira vez que a região do Vale do Aço registrou mais homicídios que na comparação com os anos anteriores. De acordo com a PM, 44% dos crimes possuem motivação interpessoal entre autor e vítima, como ameaças e brigas de vizinho. A maioria dos crimes que acontecem aqui no Vale do Aço tem de origem, motivação, os conflitos interpessoais. Seja uma briga de bar, seja uma briga de vizinhos. Em segundo momento, a gente tem o crime de tráfico de drogas, que corresponde a 25% dos crimes de homicídio. E o conflito interpessoal, 44%. Essas são as maiores motivações que a gente tem aqui no Vale do Aço. Diferentemente dos anos anteriores, quando os crimes tinham relação direta com o tráfico de drogas, em 2023, esta motivação aparece em segundo lugar. A disputa territorial entre gangues e acerto de contas são as principais causas para as mortes. A polícia militar também aumentou as operações de combate ao tráfico de drogas, sendo que a gente não pode também traçar como uma das motivações. De acordo com a polícia militar, em 60% dos homicídios registrados este ano, houve a identificação e a prisão de suspeitos. As ações de repressão ao tráfico de drogas também impactam diretamente nos números da polícia. A polícia militar tem uma ação para cada tipo, cada motivação de crime, ela tem uma atuação, seja antes do crime, durante o crime e pós o crime. Por exemplo, os crimes em bares. A polícia militar atua preventivamente junto às prefeituras, na questão de alvaraz desses estabelecimentos para que evite aglomeração, uns fatores de risco naqueles locais. Durante o crime, a polícia, na busca desses autores, identificação e prisão. E pós o crime também, a polícia militar junto com todos os órgãos, busca a identificação e prisão desses outros autores.